Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Décimo episódio da série explicando e comentando os enredos do Carnaval 2025 e hoje eu vou falar do tema do Acadêmicos do Salgueiro O Salgueiro tem como título do seu tema Salgueiro de Corpo Fechado e ideia do carnavalesco Jorge Silveira O enredo trata da relação humana com a busca pela proteção espiritual O texto da sinopse é do enredista Igor Ricardo e eu dividi a sinopse da escola em cinco momentos que são os seguintes A primeira parte da sinopse do Salgueiro faz uma introdução do que é o tema da escola Diz que aquele que está com o corpo fechado está imune aos perigos tanto físicos quanto espirituais que possam surgir na vida da pessoa E diz que essa proteção, essa imunidade pode surgir de rituais secretos de feitiçaria amuletos e que esses rituais podem envolver cânticos, sacrifícios de animais, velas e etc E diz também que Preto Velho Mandigueiro veio trabalhar, veio aliviar o pená Cita também que Exu e Xangô são orixás que ajudam na proteção do corpo E para fechar essa primeira parte, fala que o Salgueiro entrará na avenida disposto a contar a história e a cultura do fechamento do corpo E que essa história está inserida na cultura europeia e também africana e que acabou se alastrando pelo Brasil E o segundo momento do enredo fala da crença ao corpo fechado ao chegar ao Brasil No qual diz que ela foi trazida pelos mandingos escravizados Um povo do antigo império Mali E diz que o fundador desse império andava inclusive com bolsas de mandinga com costuras de passagens do Alcorão E além disso ele usava vários talismãs com a ideia de ter mais poder e proteção Já no Brasil, as tais bolsas foram vistas como patoás terapêuticos contra males para o corpo e também para a alma Já na Bahia, as passagens do Alcorão foram substituídas por orações cristãs E além disso foram colocadas e inseridas nessas bolsas Alguns amuletos, como por exemplo, olhos de gato, moedas de prata e outras coisas mais E essa segunda parte do enredo encerra dizendo que A força da mandinga estava no ritual que se seguia E que envolvia cozimentos, rezas e que tornavam a mandinga a proteção mais poderosa E que alguns esperavam coisas além do que a proteção Esperavam também sorte, dinheiro e até mulheres A terceira parte do enredo fala dos rituais de proteção que eram realizados pelo bando de Lampião Dizendo que eles acreditavam que estavam protegidos contra armas e também munições E cita aqui alguns rituais supersticiosos deles No qual eles cobriam todo o corpo com símbolos Como por exemplo, flor de lis, estrelas, crucifixos Além de levar trechos de orações E fala de um cangaceiro todo em especial No caso, o cangaceiro chamado Moreno No qual era denominado como um feiticeiro Ele era responsável por fechar os corpos dos aliados Além disso, ele santificava os anéis do bando De modo a melhorar a mira e a habilidade dos ponhais deles E também diz que ele ensinava técnicas para ficar invisível durante as situações de perigo Mas para isso era preciso fazer um pacto com diabos dóceis Lampião não era a favor dessas técnicas, dessas práticas, melhor dizendo Pois se dizia católico No entanto, ele aceitou utilizar uma espécie de amuleto Para ter um certo poder de premonição E dizem que quando ele foi morto pela polícia Ele não estava utilizando um chapéu com este amuleto Com esta proteção E Moreno, o cangaceiro que fazia esses rituais para o bando Ele acabou pegando esse chapéu de volta E guardou para si E levou até o último dia de sua vida Que durou 100 anos A quarta parte da sinopse Entra na parte indígena Descreve os rituais de cura e proteção espiritual Das comunidades indígenas Contra males como panema e roubo de sombra E diz que através de pajelanças O pajé utiliza danças, cânticos, plantas, penas Para restaurar o equilíbrio espiritual das pessoas afetadas Além disso, essa quarta parte diz que Nas cerimônias Pancararu, o poder das matas É invocado no combate a influências malignas E a figura da jurema preta é mencionada como uma entidade de proteção e poder espiritual A quinta e última parte do enredo do salgueiro Cita os rituais de proteção para o corpo que existem no candomblé E cita como, por exemplo, os bães de erva Os passos magnéticos e o uso do contra-egum E destaca também entidades que auxiliam na proteção espiritual Como o Exu da Kibanda e o Preto Velho na Linha das Almas E exalta especialmente o seu Zé E o enredo termina com uma invocação para que o seu Zé Proteja a todos contra os inimigos e contra as maldições Bom, agora os meus espetáculos Quanto ao texto da sinopse e quanto ao enredo Começando com o texto da sinopse Muito bom, gente, muito bom É um texto claro É um texto acessível a todos os públicos Tanto quanto quem é religioso Quanto a quem não é religioso como eu Eu não tive dificuldade alguma de entender Essa sinopse do Salgueiro Li uma vez só e pronto Já consegui identificar ali os setores do enredo Porque a sinopse foi muito bem feita Não foi pensada apenas para os compositores da escola Mas também para ser entendida por todos os públicos Algo que eu acho extremamente importante E vocês sabem disso Porque quem acompanha aqui a série Eu sempre falo isso Então, quanto a essa questão do texto da sinopse Nota 10 Bom, agora quanto ao enredo O Jorge Silveira, o carnavalesco do Salgueiro Ele simplesmente resolveu transformar em enredo Um tópico que vem sendo extremamente Extremamente explorado no carnaval carioca nos últimos anos Tanto no especial Quanto nos grupos de acesso Que é a questão da religiosidade Independentemente do enredo E quando eu falo religiosidade Eu não estou falando apenas das religiões de matrizes africana Eu falo de religião de modo geral De tudo que envolve a fé Então, ele é um bom enredo Mas eu vejo que ele acaba se tornando meio que comum No meio do cenário que nós temos É o que ocorre, por exemplo Com um enredo como o da Imperatriz O da Tijuca Que a meu ver Que se eles ocorressem Fossem escolhidos em outro contexto do carnaval Eles ganhariam grande destaque Eles seriam, sem dúvidas alguma Os melhores enredos do ano Na minha visão Porém, como nós temos assim Uma certa tendência Acaba que Eu vejo que de certo modo Um tira um pouco É a força do outro Continua sendo um bom enredo Mas eu vejo que não se cria Aquela grande expectativa Que poderia ocorrer Em outro contexto Tá legal? Apenas essa é a minha observação Novamente É um bom enredo Mas Mas Pela tendência Que as escolas estão escolhendo Enredos assim Com essa carga religiosa Em excesso Acaba que eu vejo Que ele não tem o devido destaque Que poderia ter Em outra situação Em outro momento Tudo bem? Bom E aí o que acontece, gente? Sobre o enredo em si do Salgueiro Ele tem o início Meio e final Porém Não é uma história assim Narrativa Que tem exatamente Uma costura Em que tem assim Partes sequenciais O início É bem claro Lá com a introdução Do que é exatamente O tema Da escola Com a segunda parte Entrando, né? Justamente na questão De como esses rituais Chegaram ao Brasil E aí dá um salto Para Lampião E depois vem outro tópico Que é a questão Dos rituais indígenas E por fim Vem falando Sobre o candomblé Os rituais do candomblé E fechando ali Com o seu Zé Só que Essas três partes Da meiuca Que envolvem justamente A parte do bando de Lampião Os rituais indígenas E a parte do candomblé Elas estão assim Meio soltas Elas não são assim Conectadas Isso é um problema? Não Não é um problema Tá, gente? Eu não vejo problema nenhum Nisso Até porque Não é um enredo Que se preocupa Com a questão cronológica Porém É interessante A escola cuidar A justificativa Lá para os jurados No livro Abrealas Para que Nenhum jurado Cisma com alguma coisa Porque Quando você não tem Uma história amarrada Já com o início Meio e fim Bem conectado De uma história já pronta Como é o caso Da Tijuca Da Imperatriz Por exemplo Um jurado Pode se firmar Com alguma coisa Ali na meiuca De um tópico Para o outro Acredito que Não haverá problema Nisso no Salgueiro Mas é sempre bom Tomar cuidado Quanto a isso Tem o final Crixezão De exaltação O candomblé Que se assemelha muito A outros encerramentos Que teremos Para o próximo carnaval Em compensação Tem algumas histórias Bem interessantes Que ele traz Algumas informações Assim Que pelo menos Eu imagino Que seja de desconhecimento Era de desconhecimento De muita gente Como essa Das bolsas De mandingas Que eu achei Bem interessante Essa história Eu achei essa história Muito bacana E vou até pesquisar Depois que eu fizer Esse vídeo aqui A de Lampião Eu já tinha Uma certa noção Mas eu gostei Do aprofundamento Que eu tive ali Da história Das informações Eu também achei De bastante valia Então É um enredo Com uma boa densidade cultural É um bom enredo Mas é aquilo Não enche meus olhos Pelo contexto Que temos atualmente No carnaval carioca Se fosse em outra situação Eu gostaria mais Desse tema Do Salgueiro Me chamaria mais atenção Me criaria mais Expectativa Tá certo? Mas é um bom enredo Bom É isso Tá gente Valeu Abraços Até a próxima